Estamos aqui em Borossé, vamos fazer um videozinho aqui, aquele voo panorama em qualquer evento forte. A luzinha está ali no fundo, minha companheira fiel. Vamos ver aí que vai dar esse voo aí, tá certo? Fique com a gente aí. Certíssimo pessoal, vamos que vamos aí num voo em FPV. Ó, que digitalzinho. Estava eu e a patroa passeando pelo litoral norte de Borosséia e não podíamos deixar de registrar aí esse linovisual. Já vista que o tempo estava fechado, né? Chegamos na quinta-feira, sol, top. Já na sexta-feira o tempo virou, o sábado também. Mas, conseguimos fazer aí os voos de drone, ok? E aí foi muito legal. Inclusive aí, nessa data, a gente mudamos a rota, na verdade. Fomos para um local e aí não estava legal onde a gente estava. E resolvemos dar um pulinho aí até a praia de Borosséia. E ali sim, tudo mais tranquilo, mais calmo. Ok? E foi bem legal. Não posso deixar aqui, já de bate e pronto, convidar você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal. Por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sino de notificação para receber avisos de novos vídeos. Deixe o seu comentário para estarmos interagindo. O que vocês estão achando? O que vocês estão achando dos vídeos em FPV no canal? Ok? Vamos aí estar interagindo. E o comentário de vocês é muito importante, tá certo? Compartilhe nas redes sociais com seus amigos. Instagram e Facebook, meu drone, robinho972. Reparou aí neste power loop e a câmera tremeu? Eu preciso analisar o porquê está acontecendo isso, se o problema é do piloto, né? Mas um detalhezinho aí que com toda certeza não vai tirar aí todo o mérito deste voo, ok? E as manobras são aquelas básicas, né? Como eu tinha mencionado aí no começo, lá no local, um voo panorâmico, mas ali a gente não consegue. A gente já quer puxar um power loop, quer puxar um flip, que são as manobras básicas para quem voa em FPV, né? Drone Race. Agora o freestyle sim, requer muita técnica. Técnica esta que eu não tenho e para chegar no nível tem que treinar bastante. Treinar onde? Simulador? Pô, não tenha dúvida. Simulador é o ideal para você treinar aí as manobras para quando for por na prática, não danificar o seu equipamento. Certo, certo pessoal? Aí também não posso deixar de lembrar vocês que hoje tem live dos amigos, às 20h30. Meu drone 4K escreve para o Ranzinza. Especialmente nessa noite. Meu Ranzinza e Pablo, amo ver vocês. Estou fazendo uma força tremenda para ficar junto. Você topa? O time vai estar faltando integrante, né? Última sexta-feira do mês, eu sempre tenho um compromisso social à noite, então... Mas vai estar lá representando muito bem Ranzinza FPV, Pablo FPV e vai ser bem legal. Vixe, é nóis, tamo junto. Como o senhor chama? Seu menino. Seu menino, da hora. Diretamente de Boracéia, né seu menino? É isso. Satisfação, tamo junto. Valeu. É nóis. Está se dividindo um pouco aí. Galera, e nesse segundo take aconteceu algo inusitado. Olha a fina que eu tirei do fio. Uou! Até voltei. Se liga. Cara, é incrível, né? Quando você faz esse tipo de voo, como você tem que estar atento e aleatoriamente você tira umas finas. E aí eu fui tentando fazer uns drops nessa torre. Estava até comentando com a minha esposa no take anterior. Até fiz uns drops dessa torre anteriormente, só que não saiu no vídeo, né? A câmera, por algum motivo, eu acreditei que foi espaço. E aí não pude concluir a gravação. E aí a gente estava quase indo embora. Eu falei, não, peraí. Tem meia bateria ainda aqui? Vamos colocá-la no drone. Vamos tentar aí registrar esses drops aí nesta torre. E assim... Saiu ruim, né galera? O que vocês acham? Na verdade eu gostaria de dropar, descer em linha reta. Mas aí tem que treinar mais. Tem que treinar mais. Porque eu não consegui executar com perfeição este drop em linha reta ali descendo, acompanhando a torre. Porque eu estava exagerando na velocidade, olha lá. Aí o drone passava direto. O correto é você vir já mirando na torre, vir em linha reta e subir. Eu estava subindo e indo pra frente. Aí eu passava toda vez ali da medida da torre. Mas treinar mais no simulador pra executar lá. Tá vendo? Eu exagerei na velocidade. Eu teria que subir com pouquíssima velocidade. Que é pra já descer ali dropando rente a torre. Mas valeu o joinha, né? Valeu o like, né? Sensacional, gente. Eu vou deixar vocês com voo. Mais uma vez, hoje as 20h30 live dos amigos. Tema top, tema show. Você é o nosso convidado mais que especial. Agora voltando pro pouso, na cautela. Pra ver se não ia pegar em nenhum fios. Na calma. Pra não ocorrer nenhum acidente. Tá certo? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tamo junto. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho